Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa Quinta Técnica. Eu estava com um retorno aqui do microfone que desliguei. Então, de novo, bem-vindos ao nosso programa Quinta Técnica. Hoje é dia 24 de outubro de 2013 e nós, como sempre, toda semana, logo após o fechamento, analisamos os mercados e, sendo que nossa análise é uma análise técnica que tem um viés um pouco mais de médio e longo prazo. Nós, como todos, operamos no curto prazo, mas a gente tenta ter uma noção de para onde os preços podem ir aí no médio e longo prazo. Analisamos os mercados do Brasil e do exterior utilizando o terminal em foque, que é esse que eu vou estar utilizando aqui nas nossas análises. Então, começando com o índice Bovespa, na semana passada nós comentávamos que os preços estavam sentindo essa resistência dos 57, né? Eles sentiram a resistência dos 57. Sexta, na sexta, segunda e terça, eles ainda foram tentar... Ou foram tocar novamente, praticamente, especificamente na terça-feira passada, né? Eles foram tentar tocar a resistência, mas chegaram próximos, mas já sentiram a resistência. O mercado fechou na terça-feira, deixando uma sombra, que já foi um sinal amarelo para o que estaria para acontecer ontem e hoje. Então, hoje a situação é a de que os preços tiveram uma espécie de uma reversão num nível de resistência importante. Não tivemos nada dramático aqui no índice futuro, perdão, no índice Bovespa à vista, mas se nós considerarmos também o fato de que essa reta foi rompida, essa reta de suporte que vem de agosto de 2011 e foi de agosto de 2011 até começo de 2013, né? Que os preços se encontram próximos dessa região e ainda que essa pequena reta de suporte nos três últimos meses foi rompida e que este processo de reversão está acontecendo quando os preços encostam na parte de baixo dessa reta novamente, que então passou a oferecer resistência, então o sinal fica amarelo piscante, né? No sentido de que grandes chances de que a gente vá chamar esse processo aqui de topo duplo. Isso vai acontecer se os preços caírem agora e romperem o suporte a 52. Essa reversão em si nos leva a crer que os preços estão caindo para teste do próximo suporte a 52. Médio e longo prazo, continuamos com a mesma análise de baixa, isto porque essa reta foi rompida, essa outra reta foi rompida e o rompimento desta reta nos dá condições de achar que os preços vão adentrar a faixa Fibonacci. Essa queda, que foi a queda do subprime, fez os preços caírem até o primeiro nível Fibonacci, correção de 0,382 dessa alta. Nós entendemos que os preços devem vir abaixo deste primeiro movimento de baixa, porque olhando de longe, assim, a gente consegue visualizar facilmente, nisso que foi o que eu chamo de ciclo do presidente Lula, as ondas de Elliot se saltando aos olhos quase, né? A gente vê uma primeira onda de alta aqui, de 2002 até o começo de 2004, depois esse segundo movimento de alta, que seria a onda 3, né? Porque onda 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse processo de alta, que é o início do ciclo, a onda impulsiva do ciclo, que teria acontecido de 2002 até 2008, depois a correção do subprime teria sido a onda A, onda B, e agora nós estamos no processo aí da onda C. Eu entendo que a onda C começou aqui em 2012. Começou com esse topo de março de 2012. Fez um primeiro movimento, já fez um segundo movimento, e eu espero que a gente esteja iniciando a onda 5, né? Se isso é a onda C, ela é composta de 5 ondas, então nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5. Nós estaríamos entrando agora na onda 5 da tendência de baixa de longo prazo, né? A, B e C. Na onda C nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5. Eu espero que seja isso, porque se for isso, nós vamos ter uma onda rápida para baixo, e eu, como disse, acredito que os preços vão vir abaixo do fundo do subprime aqui, e a nossa queda seria isso. Agora, eu me preocupo com a possibilidade de nós estarmos vendo apenas a onda 1 da onda C. Então, isso tudo aqui poderia ter C a onda 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, A, B, C, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. A, B, C, 4. E 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, vamos esperar que não, que seja a primeira hipótese. E a baixa termine mais rapidamente. Vai depender, logicamente, do que acontecer com os Estados Unidos. Onde os preços continuam a subir, né? Muito bem. O índice futuro, no índice futuro, nós tivemos um processo um pouco mais traumático de reversão, né? Nós até tomamos uma posição essa semana no índice futuro. E aqui eu estou mostrando o gráfico por nós analisado e o que nós estamos esperando que aconteça. Vejam, nós traçamos essa reta no índice futuro. Esse é o índice futuro com o banco de dados da Enfoque. Nunca é demais dizer novamente que o banco de dados da Enfoque é diferente do banco de dados de outras empresas de análise técnica. Isso porque, na verdade, cada banco de dados é diferente um do outro. Porque esse banco de dados é ajustado. No nosso caso, a gente ajusta ele a cada vencimento. De maneira que essas cotações que a gente vê aqui, por exemplo, esse fundo de outubro de 2008, ele não é nominal. Ele é o fundo ajustado. Com todos os ajustes que são feitos a cada vencimento do índice, né? Mas a gente tem muita segurança de estar vendo o gráfico correto aqui. E essa harmonia, por exemplo, a possibilidade de eu poder traçar uma reta de resistência milimetricamente tocando aí os pontos mais altos das reações da tendência de baixa, me dá muita segurança de que a gente está vendo a coisa certa, né? Mais harmonia ainda. Eu traço essa reta aqui e vejo que essa reta vai encontrar aqui exatamente onde os preços deixaram um topo, né? Então, esse nível que os preços atingiram, que é os 56 mil, era um nível muito importante de resistência porque era, na verdade, a reta resistência que vem lá de 2010, do topo de novembro de 2010, passa pelo topo aqui, esse topo é março de 2012, esse outro topo é janeiro de 2013. E, ao mesmo tempo, e por outro lado, esse nível era onde também o mercado estava encontrando com essa reta suporte dessa formação de continuação que se estendeu por mais de um ano, né? Essa grande formação de acumulação e que tinha essa reta suporte. Então, aqui nós tínhamos uma dupla resistência. Isso era uma reta suporte que foi rompida e os preços, então, voltam a se aproximar dela e encontram resistência. Isso é muito esclarecedor no sentido de que nós devemos estar vendo aqui um processo apenas de reação da tendência de baixa e de longo prazo, que nós, então, entendemos que vai continuar. Inicialmente, com os preços caindo para teste do próximo fundo a 51 mil. Eu estou aqui falando do índice futuro, né? O trade que nós vimos foi ontem, pois que, sabendo que os preços se encontravam nas proximidades dessa dupla resistência, dessas duas retas, né? Então, uma vez que nós, ao final do pregão de ontem, verificamos que os preços estavam fazendo uma espécie de engolfo. Não houve, não dá para chamar de engolfo, assim como o Steve Nisson qualifica no seu livro de candlesticks. Porque não houve uma abertura acima do fechamento anterior, não é? Mas isso é uma reversão, né? Pode ser chamado do nome que for, isso é uma reversão. Então, nós tivemos um clímax de alta e aí os preços abrem em gap e fecham próximos da mínima do dia. Isso é, classicamente, uma reversão e hoje confirmou essa reversão. Como isso aconteceu num contexto muito favorável para a queda, ou seja, numa resistência importante, então a gente ficou muito baixista, colocou nossa posição ontem, pusemos o stop acima de, anteontem, acima dos 56.000, nosso stop estava inicialmente a 56.080, e hoje já baixamos o nosso stop aqui, próximo das proximidades dos 55.200. Então, nós estamos, portanto, baixistas no índice futuro, no curto, médio e longo prazo. Nós entendemos que o índice futuro vai testar este suporte inicialmente a 51, mas a nossa ideia é de que ele continue a cair aí rumo aos 43, para novo teste dos 43. Muito bem. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o S&P e o Nasdaq. Perdão, o S&P e o Dow Jones, né? Podemos até falar do Nasdaq, o Nasdaq, deu uma indicação interessante. Então, esse é o S&P diário nominal, onde o topo de 2.000 está no mesmo nível do topo de 2.007 e foi rompido, foi rompido, houve um pivô de alta e os preços continuam a subir sem nenhuma indicação de que possam estar terminando esse processo de alta. Mas esse é o S&P nominal, como eu falei. Quando a gente vai para o S&P futuro, eu estou com o setembro aqui ainda, preciso mudar para o dezembro, SP 500 dezembro. Aí a gente constata que os preços romperam a resistência do topo principal de 2.000. tinham tentado romper, voltaram para dentro, fizeram um bull trap e agora, com o processo de acomodação lá no Congresso americano, essa resistência importantíssima, que é a resistência do topo histórico, voltou a ser rompida. E também, nada pode dizer, a não ser o fato de que nós temos uma linha pontilhada aqui, que está passando exatamente por onde o mercado está agora, sentindo inclusive uma resistência, né? Isso é essa linha aqui. E isso acende um pouco de sinal amarelo. Mas, por enquanto, em termos de candlestick, nós não tivemos nada. Então, isso pode evoluir para uma bandeira de alta ou, de repente, até pode segurar os preços e mandá-los de volta para essa reta suporte aqui, ou para a reta suporte, disso que nós acho que podemos chamar de uma espécie de uma cunha, né? E que eu acho que tem conotações baixistas, mas não dá para falar ainda. Vamos ter que esperar esse processo aqui desenrolar, né? Agora, por outro lado, quando a gente olha o Dow Jones, a gente verifica, e aí, aqui eu estou mostrando a vocês o Dow Jones indexado pelo CPI, isso é 1929, isso é uma queda em termos corrigidos pela inflação, que aconteceu de 1966 a 82, e isso aqui são os três topos atuais. Topo de 2000, topo de 2007 e o topo atual. Topo atual, será que nós podemos chamar isso de topo já? Eu acho que já está quase, né? Não, na verdade, não podemos, porque isso ainda pode ser uma acumulação, que poderá dar continuidade aos preços, a um movimento que a precedeu. Eu acho que não, eu acho que nós vamos estar chamando isso aqui no futuro de topo triplo ou qualquer coisa que o valha. Mas vamos ter que esperar um pouco ainda para saber. A situação é essa. Os preços chegaram inicialmente nessa reta que vem dos topos de 2000 e 2007, como eu falei, né? Então, eles chegaram aqui em maio desse ano, caíram, essa queda foi bastante substancial, de 6,6%, depois subiram de novo para esse mesmo nível, caíram de novo 5,7%, subiram de novo para esse mesmo nível, ou um pouquinho acima, que tecnicamente é a mesma coisa, e caíram mais 6 e pouco por cento. E agora estamos no meio caminho entre essa zona de suporte aqui no S&P, que está entre 14.800 e 14.600, e essa zona de resistência, que é a mãe de todas as resistências, e que passa aí nos 15.600, 15.700. Vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Então, o Dow Jones está neutro, porque estamos aí já próximos dessa resistência, né? Estamos neutros no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. para que a gente comece já já ver as perguntas. O Júnior está na linha, né? Rodrigo também, tá bom. Então, eu vou só mostrar uma coisa aqui no Nasdaq, onde nós tivemos um clímax, e hoje os preços voltaram a subir, mas esses três candles de indefinição, depois desse clímax de alta, me fazem acender um sinal bem amarelo também. vamos ter que esperar na próxima quinta-feira para ver a quantas andam esse processo, né? Quero me adiantar aqui e mostrar a vocês o dólar, o dólar à vista, que teve essa reversão de baixa para alta nessa semana passada, acontecendo nas proximidades dessa reta suporte. são uma reta que já tem um, dois, três pontos. Então, nós consideramos importante essa reversão que aconteceu no suporte aqui, a 2.15. Então, nós tivemos essa reversão e depois dessa reversão, nós tivemos o rompimento dessa reta de resistência, o que nos leva a crer que indica que podemos ter uma alta mais acentuada no dólar à vista. depois vamos ver também o dólar comercial. Perdão, dólar comercial não, o dólar futuro. Aliás, podemos até ver agora, né? WDO, vamos ver o mini dólar. Aqui, a situação é um pouco diferente. Bom, em primeiro lugar, assim como nós temos uma reta de suporte de longo prazo rompida no gráfico de ações, no dólar, a gente tem uma reta de resistência de longo prazo rompida também. e depois os preços saem em lateralidade. Conforme a gente pode ver aqui. E o que aconteceu? Deixa eu colocar uma outra reta aqui. Não. Não temos essa reta. mas o que aconteceu no dólar futuro foi que os preços testaram também esse nível de suporte aqui de 2.015 e a gente consegue visualizar a mesma reversão, né? E também conseguimos traçar a mesma reta de resistência aqui para o dólar. Então, na sexta-feira passada nós tivemos uma uma reversão que foi um engolfo que foi de certa forma sutil, mas para nós foi interessante porque deixa eu tirar isso daqui para nós foi muito interessante porque estava acontecendo num contexto importante que era o contexto deste nível de suporte perdão, desse nível de suporte aqui a 2.015 deixa eu mostrar esse suporte para vocês porque ele é importante ele vem daqui ó então o que que nós temos nesse nível nós temos esse topo aqui que aconteceu em novembro de 2010 temos topos aqui em dezembro de 2011 e temos o fundo dessa acumulação que durou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meses mais o topo dessa bandeira de baixa que nós tivemos em janeiro desse ano e mais esse fundo dessa acumulação que nós tivemos em junho desse ano então esse era sim um nível importante de suporte e o fato de os preços terem acabado de romper um suporte e aí chegam nesse nível e nos dão esse tipo de engolfo foi bastante significativo para nós e nós até iniciamos uma posição aqui hoje o mercado não fechou espetacularmente autista mas teve uma alta bastante razoável abrindo em gap mas deixando essa sombra aqui nós temos aqui no nível de dois duzentos e dez uma resistência a ser transposta então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias se os preços irão a partir daqui ter algum tipo de reversão aí isso fica uma situação mais baixista ou se e eventualmente o mercado pode fazer uma bandeira de alta para ganhar força e romper esse nível o rompimento desse nível projetaria os preços para dois e trezentos então eu acho que não vamos analisar vale e petro para depois começar a responder as perguntas vale do rio doce vale do rio doce me chamou atenção para o fato de ter tido uma pequena reversão no teste deste último topo de setembro do mês passado não foi nada dramático mas foi um engolfo o Steve Nissan que trouxe o candlestick para nós ele na verdade para chamar isso de engolfo ele gostaria que a coisa tivesse acontecido assim ou seja que os preços tivessem abrido acima do fechamento de ontem e depois fechado aqui não foi o que aconteceu os preços já abriram em gap de baixa e fecharam consideravelmente abaixo da abertura do pregão anterior eu considero isso favorável principalmente porque nós estamos num contexto positivo é um nível de resistência importante hoje nós não tivemos uma certa confirmação não estou ainda muito seguro sobre essa sobre o fato de que essa reversão que nós tivemos ontem vai fazer apenas uma acumulação vai fazer uma correção ou se vai ser uma reversão mesmo e de uma situação numa situação que a gente vai poder chamar esses dois topos de topo duplo isso vai acontecer se esse fundo for rompido e os preços atingirem o objetivo desse topo duplo que seria aqui próximo do fundo principal mas a gente ainda tem que ver não está descartada a possibilidade de que essa resistência seja rompida se tivermos um bom fechamento acima de 33 é isso que terá acontecido e aí os preços podem ter uma alta mais acentuada e provavelmente irão buscar o seu topo principal aqui o seu próximo topo importante a 40 muito bem no longo prazo nós continuamos baixistas em vale por conta desse processo de rompimento dessa tendência de longuíssimo prazo que vem desde 98 né e que nos dá condições de traçar fibonacci o primeiro número fibonacci que seria a correção de .382 correção de 38% dessa alta toda que você vê aí está bem mais abaixo dos preços né subprime trouxe os preços muito aquém do primeiro nível da faixa fibonacci que está aqui para baixo então nós estamos baixistas no médio e longo prazo mas um certo viés baixista no curto prazo mas indefinido com um pequeno viés baixista aí por conta da reversão que nós tivemos não é nada muito definido Petrobras está testando sua reta de resistência de longo prazo está testando sua reta de resistência de longo prazo vejam que bonita reta né essa reta aqui eu vou fazer um zoom apenas para o ciclo que eu chamo de ciclo do presidente Lula começa aqui em 2002 outubro de 2002 se a gente traça fibonacci a gente constata que os preços corrigiram o primeiro número fibonacci nós entendemos que eles vão chegar no mínimo até 50% de correção dessa alta que está bem abaixo do que os preços estão hoje está aí por volta de 10 reais bem e aí o que a gente pode afirmar de Petrobras Petrobras sentiu uma vez essa reta de resistência ou a resistência da reta e sentiu a segunda vez agora nós tínhamos tentativamente traçado essa reta de suporte mas acho que ela tem que ser adequada agora para esse fundo de segunda feira eu quando vejo um processo desse que é um candle muito violento a gente teve um outro candle aqui quando foi isso aqui meados de setembro exatamente no dia 15 de agosto deve ter acontecido algum outro fator fundamental mas esse candle de segunda feira se deu em função do processo do campo de lira que todos devem ter acompanhado então isso é um fator econômico iminentemente autista o mercado assim o disse porque assim foi anunciado nós tivemos essa alta que foi para o dia de aproximadamente 5,3% uma bela alta para um dia quando logo depois do anúncio de um fator fundamental autista os preços começam a cair eu considero muito baixista e é exatamente isso que aconteceu agora nada conclusivo ainda nós estamos de olho porque os preços estão próximos da reta de resistência de longo prazo uma belíssima de uma reta vou até destacá-la aqui vejam ela passa no topo principal que aconteceu em 2009 ela passa ela passa nesse topo nesse outro topo de 2000 perdão ela passa no topo principal que aconteceu em 2008 depois ela passa nesse outro topo do final de 2009 esse outro topo de começo de 2010 outro topo aqui em 2012 outro topo em 2012 outro topo em 2013 e agora esse topo atual portanto são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos nessa reta essa reta é confiável poxa é super confiável né e por enquanto a gente sabe que ela deve estar apresentando muita resistência quando os preços se aproximam dela aparecem muitas ordens de venda é isso que está acontecendo agora se essa pequena reta que foi testada na sexta-feira passada essa pequena reta de suporte está marcada em vermelho aqui mas deveria estar em azul que é como nós marcamos as nossas retas de suporte azul para suporte vermelho para resistência se essa reta for rompida especificamente se nós tivermos um fechamento um bom fechamento abaixo de 18 então tchau para a Petrobras e eu entendo que os preços vão estar buscando seu próximo suporte inicialmente e rapidamente aí nos 16 e 50 e depois vão aí também trabalhar com suporte a 16 e 25 mas vão estar indo para o seu fundo principal a 15 reais e eventualmente com muita probabilidade vão estar retomando essa tendência de baixa isso aqui que nós vemos aqui de longe parece que quanto mais de longe a gente olha mais me parece uma formação de continuação eu acho que isso aqui os livros vão acabar chamando de triângulo descendente mas ainda não dá para afirmar isso porque apesar desse nível aqui de suporte ter sido rompido os preços voltaram a adentrar essa grande acumulação os preços estão aqui vejam por um dois anos quase já então é isso nós estamos com vias baixistas de médio e longo prazo em Petrobras e indefinido para baixa no curto prazo bem vamos com as perguntas hoje eu infelizmente vou ter que sair hoje pontualmente às 6 e 25 então nós vamos responder o que der para responder de perguntas vamos começar então Júnior vamos lá Fausto a primeira é do Javier dólar comercial temos só 8 perguntas tá ótimo então vamos lá dólar comercial já fiz uma análise né tá aqui nós tivemos uma reversão nesse no teste dessa reta suporte então eu acho que nós temos tudo para continuar esse movimento de alta que iniciou-se em julho de 2011 e e agora parece querer ser retomado a abertura do gap hoje é bastante esclarecedor né e indica que os preços caminham para testar os 2,26 que é a sua próxima resistência depois nós vamos ter resistências também aí a 2,32 2,31 2,32 e finalmente a resistência do topo principal que está a 2,45 então nós estamos autistas no dólar comercial no curto médio e longo prazo júnior próxima pergunta do NOIX ENBR3 ele pergunta se você acha que no último ano tem um W invertido ENBR3 isso Energias Brasil olá NOIX qual é o período que ele fala seria isso aqui Juninho você pode repetir para mim ele menciona o último ano o último ano o último ano é isso aqui não NOIX pelo seguinte para você ter uma formação de W invertido significa que você está falando nisso aqui ops você estaria falando de algo assim W é uma formação assim que a gente poderia chamar de fundo duplo para que você possa chamar uma acumulação de fundo duplo é preciso que essa acumulação seja o fundo do que? de alguma tendência que a tenha precedido que seria esse processo aqui então se você não tem uma tendência de baixa não dá para você chamar algo de W entende? porque o W seria uma formação de reversão de baixa para alta se você não tem a baixa no último ano não dá para você chamar isso de W enfim então acho que espero ter respondido a pergunta agora falando de energia Brasil nós estamos aí próximos do nível de resistência do topo histórico os preços estão se arrastando numa tendência de alta e hoje deram uma pequena escorregadela tiveram uma pequena escorregadela nesse processo de alta mas ainda nada muito dramático e que possa estar indicando reversão desse processo tivemos um gap de baixa coisa que não tivemos durante essa alta toda estou tentando visualizar alguma coisa parecida acho que não tivemos nada parecido com o que tivemos hoje mas a gente vê esse processo aqui se arrastando para cima quando o mercado está se arrastando para cima ele geralmente escorrega rapidamente para baixo e vice-versa quando ele está se arrastando para baixo ele geralmente sai que nem um Sputnik para cima então nós estamos mais baixistas nesse processo até porque no médio e longo prazo essa reta foi rompida e os preços estão se acumulando aqui após isso eu arriscaria sim uma venda e pensaria ou pensaria em liquidar minhas posições de compra se nós tivermos um fechamento um bom fechamento abaixo de 12,40 Júnior agora o MJC Castro Risco Brasil é o Risco Brasil está interessante eu estava vendo ontem então vamos entrar aqui Risco Brasil 211 basis points eu acho que a consideração mais importante é o fato de que essa reta foi rompida o Brasil deixou escapar esse processo de baixa essa reta foi rompida é uma reta importante se a gente traçar Fibonacci a gente vai ter o primeiro número Fibonacci em 400 pontos base só que agora os preços depois de terem rompido a reta eles subiram então se acumulando numa acumulação que eu quero crer vai dar continuidade ao movimento que a precedeu eu acho que isso aqui é uma espécie de um triângulo e que os preços vão acabar pondo mais uma perna dessa pra cima a partir desse desse fundo aqui que levaria os preços aí pra 300 vamos fazer exatamente que é isso pode fazer pode ficar aí uma uma previsão oficial nossa 330 mas provavelmente vamos dar uma parada nos 300 300 basis points agora eu acho que o mais importante aqui é esse processo que aconteceu na quarta-feira da semana passada em que nós tivemos esse grande martelo de alta então os preços vieram até abaixo de 200 basis points e depois fecharam na máxima do dia um pouquinho acima de 208 depois nós temos essa acumulação que eu acho que está ligada a esse mastro anterior de alta e por isso eu acho que isso vai dar continuidade a alta e vai fazer os preços tocarem aqui essa reta a 220 230 basis points um fechamento acima de 240 confirmaria esse processo todo como sendo uma grande triângulo bandeirona de alta isso vira uma bandeira se a gente transformar isso aqui em gráfico diário vejam só que bacaninha aí fica mais claro isso aqui como sendo uma bandeira até se a gente desprezar as sombras a gente fica aí e juntar isso aqui nos corpos reais a gente fica com uma verdadeira bandeirinha um, dois, três, quatro pronta para ser colhida para cima que é o que eu acho que vai acontecer então estamos autistas no risco Brasil curto, médio e longo prazo Júnior próxima pergunta é do Dano o IBR3 o IBR3 interessante o IBR3 a gente não acompanha não está no nosso espectro hoje está está sim ela tem liquidez sim muito então está cá esse é o IBR4 nós acompanhamos o IBR4 estamos falando aqui agora de o IBR3 que essa sim nós não acompanhamos mas está aqui analisada no meu desktop do terminal enfoque em termos de ciclo esse que se iniciou em 98 trouxe os preços até segundo número Fibonacci estão vendo os preços subiram aqui tiveram uma alta de 4 mil 4 mil e 4 mil por cento e depois sofreram uma queda de 90% em relação ao topo e isso trouxe os preços até segundo nível Fibonacci ou seja foi uma correção de ponto 618 em relação a essa alta toda o mercado corrigiu ponto 618 exponencialmente falando e agora está se acumulando numa formação que eu quero crer tem características de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu que é de baixa então eu acho que nós estamos aí testemunhando a formação de um retângulo uma espécie de retângulo e que projetaria os preços para Júnior ou Rodrigo vocês precisam tirar o som projetaria os preços uau mais que além para 2 reais no curto prazo dentro desse retângulo eu acho que nós tivemos uma reversão aqui que aconteceu na quarta e quinta-feira da semana passada depois disso eu acho que isso aqui é uma pequena bandeirinha de baixo e os preços estão caminhando para teste do próximo suporte do suporte do retângulo que é esse suporte aqui a 3,50 então baixistas no curto médio e longo prazo Júnior agora a pergunta do Rigueto Eneve 3 é interessante Eneve para quem não sabe eu clico aqui botão direito no terminal enfoque vou para navegação integrada navegação integrada um site enorme para cada um dos ativos que a gente que a gente mostra no terminal enfoque então eu na navegação integrada eu tenho cotações gráficos análises notícias cálculos relatórios CVM então eu posso escolher por exemplo relatórios CVM e clico em informações da empresa e aí puxa vida olha deu zebra algum problema no nosso servidor mas ali eu iria ter um parágrafo me dizendo o que é exatamente Eneva bem nós estamos num processo de tendência de baixa que a partir de 2008 depois da queda do subprime quando a gente compara com a alta que começou melhor dizendo com a alta que começou em 2008 já sofreu correção já entrou para dentro da faixa Fibonacci e já está aí próximo de 50% de correção os preços deixaram esse nível aqui de suporte a 4,40 estão testando esse nível agora um fechamento abaixo desse nível recolocaria os preços em sua seu processo de baixa e aí provavelmente estaria mandando os preços para o seu próximo suporte está na faixa de 3,20 é que seria isso aqui essa última perna para baixo a partir daqui do topo 3,20 um pouquinho abaixo 3 reais na verdade como nós temos um suporte aqui a 3,20 oriundo dessa acumulação de meados de 2009 eu acho que a gente dá uma paradinha por lá isso se o suporte a 4,40 for rompido por outro lado se essa última resistência a 6,20 for rompida aí os preços podem ter uma reação mais acentuada fora isso nada mais a comentar Júnior próxima próxima pergunta agora é do navigator CMIG4 CMIG vamos lá nós traçamos essa reta em CMIG4 que pega a alta a partir de 2005 isso nos proporcionou uma reta interessante com um grau de inclinação diferente daquele que os preços tiveram a partir de 2002 até 2005 aqui nesse início de tendência de alta depois dessa grande oscilação lateral que CMIG teve entre 1997 e 2002 então os preços entraram numa tendência com uma oscilação mais amena e nessa tendência a gente poderia até ter traçado uma reta guia não necessariamente mas enfim de qualquer maneira destaca-se nessa nessa tendência a escapada e retorno que os preços fizeram entre outubro de 2011 e agosto de 2012 e depois logicamente a queda espetacular que CMIG teve em setembro de 2012 e o interessante é que os preços voltaram a cair depois do gap grande gap que tivemos em setembro de 2012 e encontraram suporte nessa antiga reta muito bem o que dá para a gente dizer de agora os preços estão caminhando aqui por sobre essa reta no médio prazo eles estão fazendo topos e fundos consecutivamente mais baixos e aqui no curto prazo a gente tem uma pequena indicação de baixo aqui porque esse nível essa pequena retinha de suporte foi rompida hoje e esse rompimento parece está indicando que o suporte aqui encontrado hoje a R$19,50 vai ser rompido com os preços caindo para o próximo suporte a R$18,00 e eventualmente nós vamos estar vendo essa reta ser rompida e os preços corrigindo o Fibonacci dessa alta toda que começou aqui em 2002 sendo que o nível faixa Fibonacci e o nível que seria uma correção de 38% dessa expansão a partir de 2002 onde passa a faixa Fibonacci começa a R$9 é para lá que eu acho que os preços vão estar caminhando no médio e longo prazo se tivermos um fechamento acima dos topos da semana passada a R$20,40 aí os preços caminham para o teste dos R$22 e eventualmente dos R$23,20 mas eu não acredito que é o que vai acontecer não pelo contrário eu acho que os preços vão sim testar essa reta suporte e o último fundo a R$18 baixa portanto curto, médio e longo prazo Júnior quantas perguntas Júnior? essa e mais duas ok CS NA3 Companhia Siderúrgica Nacional então CSNA3 teve uma performance está tendo uma performance bastante especial comparada com as suas parceiras com as suas pares mas a gente ainda está um pouco cético com relação a essa alta porque não foi cumprido Fibonacci do processo de alta que começou em 98 agora por outro lado esse processo de baixa foi rompido mas o ponto é que quando a gente passa Fibonacci nesse processo de baixa a gente vê que os preços chegaram hoje milimetricamente em 50% de correção desse processo de baixa que começou em abril de 2010 e teria ido até julho teria porque isso pode continuar a julho desse ano então os preços estão exatamente nesse nível encontraram resistência nesse nível que é o nível Cibonacci e a gente constata que esse é um nível importante porque ele se refere ao fundo dessa acumulação aqui que aconteceu entre agosto e dezembro de 2012 e também está passando aqui próximo desse topo de setembro de 2012 e desse outro topo de janeiro de 2013 nós temos também 1, 2, 3, 4, 5 aparentemente podemos estar vendo um ciclo completo então nós estamos de olho para uma eventual indicação de reversão o que que poderia nos indicar uma reversão por exemplo essa rompimento dessa reta tivemos o rompimento dessa reta suporte de curto prazo então eu acho que nós vamos estar vendo uma reversão desse processo e aí os preços podem cair para testar a antiga reta de resistência isso poderia acontecer aí pelos 9 a 8 reais entre 9 e 8 reais e aí a gente vai ver se isso teria sido um pullback para a antiga reta de resistência ou uma reversão não é agora se os preços nos derem um fechamento acima desse topo aqui de setembro que é onde eu acho que é mais específico está um pouco longe ainda mas eu acho que um bom fechamento acima de 12,80 vamos falar 13 logo porque esse topo de setembro na verdade se estende a 13 e agora fiquei curioso quero saber exatamente esse topo se estende máximo de 13,30 mas um bom fechamento acima de 13 eu acho que já recoloca os preços numa trajetória de alta que aí deve levá-los possivelmente até esse outro topo importante aqui de março de 2012 que está no nível de 17 mas estamos aí numa tendência de alta de médio prazo é uma das ações que está fugindo a regra não no sentido de ter se estendido mais do que as outras essa alta foi de 138% muito bem Júnior próximo WTI do WTI vamos aqui para commodities e WTI é nós tivemos uma queda muito muito feia em WTI nessa semana vamos estender vamos estender um pouco aqui o histórico de WTI vamos até 1980 não na verdade nossas cotações começam em 83 quando começa a ser cotado WTI eu andei procurando cotações do WTI na internet e vi que elas começam realmente em 83 isso nos dá 20 anos de oscilação dentro dessa faixa de preço depois os preços escapam dessa faixa vão até 145 dólares por força no meu entender por força do processo do subprime depois a gente tem a queda do subprime e daí os preços começam a subir e aí começam a andar lateralmente numa formação que eu acho que nós vamos chamar no futuro de formação de cabeça e ombros grande formação de topo que aconteceu entre 2009 e 2013 durante 4 anos e que recentemente teve as suas resistências testadas os preços testaram aqui a resistência aí a 110 e tomaram uma patada do urso e vejam o que está acontecendo no petróleo os preços romperam aqui esse nível de suporte a 103 fizeram uma acumulação e romperam o 101 e agora depois de um depois de alguns meses vieram de novo depois de 3 meses vieram de novo abaixo dos 100 reais se a gente transforma isso aqui em gráfico semanal ou melhor em gráfico mensal é nada de extraordinário no 100 mas o 100 100 dólares do barril é um preço especial ele por si já é um nível de suporte e resistência por ser um número redondinho mas aqui eu mostro para vocês como isso passa a ter mais cara de formação de topo nós chegamos de novo ali no topo e voltamos a cair então voltando aqui para o gráfico diário esse processo que fez um processo de topo projetou os preços para um nível de suporte que é onde passa essa retinha anterior aqui essa retinha aqui que é mais ou menos esses topos aqui temos um dois três quatro topos entre 2012 e 2013 e os preços encontraram esse suporte nesse nível estão aí agora ensaiando uma acumulação mas eu acho que nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer no curto prazo nós podemos ter uma correção uma reação talvez os preços fechem esse gap que abriu-se na quarta-feira ontem mas eu acho que no médio e longo prazo eu estou muito certo que os preços caem para a projeção dessa formação de topo que será aqui está marcado aqui até a 47 dólares o barril por agora eu acho que eles estão testando esse nível que eu falei aí de 96 mas devem estar caindo para teste da reta suporte de longo prazo que é um pouco dúbia mas eu no meu gráfico tracei por aqui pegando basicamente esse último fundo e ela pega praticamente os dois últimos fundos mas esse último fundo é o fundo de abril desse ano então eu acho que os preços estão caindo vão trabalhar um pouco aqui nos 96 mas devem estar caindo para teste dessa reta suporte de longo prazo que também pode ser chamada de reta de pescoço da formação de cabeça e ombro ombro direito cabeça e perdão ombro esquerdo cabeça que pode ser chamada de topo duplo e ombro direito e isso aqui seria então a reta de pescoço uma vez rompida essa reta os preços tenderiam a a cumprir o chamado objetivo cabeça e ombro que é a projeção do topo até a reta reta de pescoço para baixo a partir do ponto em que essa linha cruza a reta de pescoço aqui deixa eu dar um zoom um pouquinho mais aqui então é isso e a projeção disso minha gente infelizmente é 48 ou 47 dólares projeção cabeça e ombro desse processo eu como já disse várias vezes aqui na quinta técnica acredito que na verdade os preços vão botar duas extensões desse cabeça e ombro para baixo e vão voltar para dentro dessa faixa da qual eu entendo eles nunca deveriam ter saído petróleo é uma commodity como outra commodity qualquer ele opera dentro de uma faixa e é lá que ele trabalha por conta da aberração do dinheiro fácil do subprime é que eu entendo que aconteceu isso aqui e mais isso e isso aqui e agora vai já já isso vai entrar para dentro da toca de novo na minha visão isso para que acontecesse precisaria que nós cumpríssemos duas projeções da formação de cabeça e ombro isso é uma coisa corriqueira que costuma acontecer geralmente os mercados cumprem duas duas formações de cabeça e ombro cumprem duas projeções de cabeça e ombro para baixo é isso Júnior última pergunta então última pergunta Fausto BBS3 BBS3 está em alta nós inclusive assumimos uma posição de compra em BBS3 temos tido a satisfação de ver os mercados subindo numa situação em que quer dizer esse mercado subindo numa situação em que os preços começaram a cair inclusive aliás bem então nós tivemos o rompimento do topo principal topo principal aconteceu em 2010 topo histórico e depois nós tivemos o teste desse topo aqui em abril desse ano depois os preços voltaram para esse nível o teste que não foi muito de sucesso porque os preços caíram quase 30% depois de testarem em abril esse nível aí a partir de julho eles começam a subir e se aproximam de novo desse nível e fazem uma acumulação que é finalmente rompida quando essa acumulação que estava nesse nível de resistência de 26,60 foi rompido aí nós compramos vou ver outra perspectiva aqui compramos então quando esse é o nível que onde o mercado estava sentindo a formação do topo histórico 26,60 e aqui foi essa acumulação que aconteceu então assim que os preços romperam essa acumulação a gente comprou e a situação hoje dessa posição é essa aqui vou mostrar aqui mesmo porque é assim que a gente comanda as nossas posições em aberto a gente comanda no gráfico a gente tem uma tela com todas as nossas posições em aberto hoje nós estamos com um recorde de posições em aberto para vocês terem uma ideia eu vou mostrar aqui nós estamos com deixa eu ver uma, duas, três, quatro uma, duas, três, quatro 17 posições em aberto é deixa eu ver uma coisa posições em aberto 4, 3, 3, 12 e mais 5 17 posições em aberto então assim que a gente controla as nossas posições em cada uma delas ah sim e nós temos uma, duas, três 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 posições de venda e e temos ainda uma duas três posições de compra é será que eu cheguei a a falar sobre o Banco do Brasil? não é bem o nosso objetivo em Banco do Brasil é 32,50 é pra lá que a gente acha que os preços estão indo e portanto autistas no curto médio e longo prazo em Banco do Brasil é isso aí muito obrigado pela presença de vocês aí pelo prestígio e até a próxima quinta-feira boa noite boa noite